Olá, seja bem-vindo. Olha só, às vezes você vai arrumar uma jaca, chega em casa limpa e tem muita gente que não sabe como é que tira o visgo da jaca. É muito difícil tirar o visgo da jaca se você usar só água e sabão. O macete é você usar primeiro uma fonte de gordura, um óleo, uma banha de porco, porque esse lático vai reagir com a gordura. Olha como é que já está saindo todo, soltando. Agora sim, você joga o sabão, vai haver um outro tipo de reação, vai ficar tudo branco a reação. Olha, eu limpei uma jaca inteira, nem me preocupei com o visgo, o vídeo que eu vou mostrar aí. Tirei os palcos todos, uma jaca-pau e agora uma passada de óleo, uma de sabão, que tem por trás da mão também. Não tem mais nada, pronto, aí ó, não tem mais nada, ó, 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 se tivesse vindo, eu vou fazer assim, é grudar, ó, não tem mais nada. Gostou? Curte aí, rapidinho, uma dica, compartilha. Grande abraço!